Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube. Que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Estou trazendo aqui uma moeda de 100 réis. É uma moeda histórica. Essa moeda aqui que eu não comprei, ninguém me deu. Durante essa chuva... Eu sou do Rio de Janeiro, mas no momento eu estou em uma cidade interior de Minas Gerais. E essa chuva que teve, vento, andou derrubando árvores. Então, numa casa, uma árvore tombou. Então, na hora de arrancar a raiz, próximo a um jardim, a gente mexendo, eu achei essa moedinha. Ela não estava desse jeito não, dá nem pra ver. Aí eu fui, limpei, raspei ela. A gente tem que saber de que se trata, né? Então, limpei bastante, limpei bastante. A gente deu uma raspadinha na parte que cobria ela, com a escovinha de aço, até chegar nisso aqui. Descobri que é uma moedinha de 100 réis. É uma moeda muito antiga. Eu não tenho nem informações sobre ela. Eu vou buscar informações e vou passar pra vocês. É que a gente acha uma coisa e quer passar. Vou colocar no vídeo. É um achado, acredito eu, que é muito importante. É uma moeda muito antiga e ela deve ser bastante rara, essa moeda. Eu nunca vi essa moeda. Aí eu entrei na internet com essa moedinha que eu tentei averiguar. Também não encontrei ainda notícias sobre ela. Então, eu acho que se trata de uma moeda bastante rara, porque... Ela deve ter ficado enterrada durante... Deixa eu ver. Vou falar, essa moeda aqui é do ano de 1900. Descobri também que era de 1900. E ela deve ter ficado enterrada aí... Está em ano enterrada, não é? Então, é que o material é bom. Parece ser de prata. Não deu pra limpar ela muito ainda. Eu vou limpar ela um pouco mais, talvez. É que eu não quero estragar... Né? A punhagem dela. Eu vou virar ela aqui, ó. É moeda serrilhada, tá vendo? Moeda serrilhada. Ela tem uns... Ondulações aqui, tem umas florzinhas aqui. E descobri que essa moeda também, ó. De onde ela é? Olha lá. 1900. Carlos I, rei de Portugal. Alô, nossos amigos lusitanos, pessoal de Portugal, de Lisboa, de Sintra, de Algarve, de Trastos Montes, de Coimbra. Vila de Gaia, então, pessoal do Tejo. Então, muita gente aí, de repente, em Portugal, pessoal da Antiga, de repente conhece essa moeda aqui. E quem estiver vendo, poder me passar, né? Alguma coisa sobre essa moeda, a quantidade de cunhagem, tá? O valor dela. É uma moeda bem antiga. Creio eu que seja uma moeda bastante rara. Né, pessoal? Tem a coroa aqui, ó. De Portugal. Tem as armas nacionais de Portugal. Então, uma moeda aí. Creio eu que seja bastante rara e trouxe pra vocês verem. Pra compartilhar com vocês esse meu achado aqui. Ok, pessoal? Agradeço a todos vocês. Os meus 28 inscritos aí, Brasil afora. Já tem pelo mundo afora também, mas só aqui no Brasil. Em Portugal já é o segundo país em audiência, em visualizações e inscrições no meu canal. Agradeço muito ao povo português. Um forte abraço com meus respeitos. E vou terminar o vídeo por aqui. E você que chega agora também que é novo, não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho. E fiquem todos com Deus. Fortíssimo abraço. Muito obrigado e até o próximo vídeo.